Sobre o time, o Inter chegou no final da tarde aqui em Batel, no centro de Curitiba, e o Mano pode ganhar mais um problema, tá? Além de Depena, Arangues, Maurício, que seguem no DM, o Gabriel tá liberado, mas o Inter tem uma precaução, e o presidente até falou isso na Atualidade Esportiva 2ª edição, e eu questionei ele para o dia 28, para a decisão contra o Independiente Medellín, é mais possível? Ele disse que sim. E o Depena também tá sendo preparado pra esse jogo, o Arangues é o único desses que realmente não tem nenhuma previsão. Mas o Inter pode ganhar mais um desfalque, e aí não vai não ficar à disposição, mas deve começar no banco, que é o Wanderson, tá? Na atividade de reapresentação na segunda-feira no CT Parque Gigante, só o aquecimento foi aberto pra imprensa. No momento que a gente tava saindo do campo, tinha terminado o aquecimento, e aí ia começar a atividade tática e técnica, e um coletivo, entre titulares e reservas. E o Wanderson saiu dessa atividade, ele saiu caminhando e foi pra academia. E ali já colocou uma pulga atrás da orelha. E na atividade de hoje, que foi fechada, eu conversei com algumas pessoas ainda antes da chegada do Inter aqui e me confirmaram. O Mano trabalhou a equipe que vai entrar em campo amanhã contra o Curitiba, sem o Wanderson. Sem o Wanderson. E aí a possibilidade é que Johnny, que retornou da seleção norte-americana essa semana, foi campeão da Liga das Nações com o Kaká na madrugada do domingo pra segunda-feira. Comece a partida. E aí o Mano teria três volantes. Do meio pra frente seria Rômulo e Campanharo, Johnny, Alan Patrick e Pedro Henrique, e Luiz Adriano no comando do ataque.